Quantos pontos são precisos Para fazer com que uma linha Se tem um horizonte infinitamente tangível É que só me pareço lembrar de um que se impôs Que estica sem parar quando eu não Estou a ver a mil minutos Tenho que me recapitular Com tanto para trás Tenho algum medo de me entalhar Penso pelas duas cordas que sustentam o que é ser Em quatro nós diferentes que eu não posso desfazer Deixo-me ficar pelo conforto do que não emoldurei Só por refúgio quento de não saber Se me lembro ou se imaginei De mil minutos Quero ver se a ponte aguenta ou vais a ter Com tanto para trás Tenho a certeza que não são as palavras Que me estão a entalar É só uma Se for preciso eu vou arrumar É só uma Se for preciso eu vou arrumar É só uma Então Eu vou me enterrar A antiferação Eu vou me enterrar Por que é que a relva parece tão verde nesse lugar? Cor que perde o brilho quando eu levanto o polegar Dá-me só mais um minuto, juro que me estou a esforçar Abrir mão do que está para trás E agora as palavras já se estão a atropelar É só um mar, se for preciso eu vou arrumar É só um mar, se for mesmo preciso eu vou nadar Eu vou, eu vou nadar Eu vou Eu vou nadar Eu vou nadar Eu vou nadar Eu vou nadar Eu vou nadar